Vamos se aproximando aqui com os cavaleiros da Amazônia para que a gente possa tomar esse café da Donhão do Veto e despertá-lo lá do bolo, viu meu caro do bolo? Para que a gente possa sair daqui a pouco da cavalgada, hein, meus amigos? Saindo aqui do Parque de Esperto Vias até Cacima de Vento, até a Praça de Eventos da nossa querida Cacima de Vento. Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao prefeito Nelinho patrocinando o evento da Cacima de Vento, a Cacima de Vento, um jovem fã do meu amigo Ivo Macedo e vários outros amigos que colaboram na organização do evento patrocinando essa grande cavalgada entre amigos aqui em Cacima de Vento. E eu vou me acompanhar com a maior alegria na primeira cavalgada que se faz aqui nesse dia Saindo do Parque de Vaquejada Um Parque de Gilberto Vias Um Parque de Gilberto Vias Eu digo nesse momento Toda essa vaqueirama No tiro do pensamento Como nessa cavalgada Cumprindo nossa jornada Lá pra praça de evento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu loto Depois eu loto fica melhor O loto mais escrito O inscrito fica melhor depois do inscrito Canta por cacima de vento Belo pedaço de chão E também Parabenizar Por toda organização Por toda organização Que grande organização Eu vivo aqui de negócio Você quem tá me pedindo A gente lá vem do negócio Deixe um abraço bem forte Deixe um abraço bem forte E é do praia em voto E aí E aí E aí E aí Meu abraço a Jair e Poto E a vaqueirama do lado Parabéns A organização Que faz o evento organizado Pois chamou hoje o Rodrigo Pra cantar com o destino E aí E aí E aí E aí E aí Não vou aproveitar Agora o seu deixa na colega Amapel que tá ali Bebe cachaça e boteca Me diz assim Deixe mal Deu no rodo meu cavalo Mas vou pegar uma égua E aí E aí E aí E aí E aí A minha mente carrega De veste de poesia Deixe nada É um prazer E tá com você Desse dia Pra puxar a carvogada Que sai do parque Gilberto Dias É oi O parque Gilberto Dias É nesse fim de semana O microfone cantando Eu sei que não é bacana O galego O galego diz assim Que se parece um pediço Essa barriga é de cana E aí E aí Esse abriga é bacana O galego garrote O galego diz assim Ele não perde a parada Toda vez nós se encontra Ele fecha de carvogada Oi Eu me cumpri com a luta Até tomar meu português A boia para a Cacimba Me agradei em vocês Deus deu no choço e saúde E nem volta outra vez Quero mandar um alô Aí pro Vaquer Daniel Da Mata Velha Dona Mônica E todo mundo aí Os Nóvel Pessoal um abraço aí Daniel Proxa ali São Pedro Um abraço Obrigado aí Por participação Grande Jagalino Um abraço Jagalines Ei Nessinho meu camarada Eu valo Você se enganha Não deixou meu camarada Eu não saio fora da franca E você não deixou seu filho Beijo para a Cacimba E ele vai me arrepender Eu me senti no meu lugar 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 Música Música